O único empregado sou eu? Tá feio o negócio Tá bravo? Mas agora botar Papai Noel aí é a mesma coisa botar peru Chester Ele tá vendendo frango caipinho aí com peru Oi Quem que é? Felipe Oi Felipe, tudo bom? Tá, tá bom Tá sendo bom menino Ah que bom Viu? 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 Mas a entrega da Amaril vai ser quando? No dia 18 Mas vai ali também? Vai no Tobogano No mesmo lugar que foi filhando Vai ter, estão fazendo lanche Piquinho Pode entregar lá também Eu acho que eu vou comprar lá um Mas tem valor o presente? Vai deixar lá? Não